Olá, planeiros! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ingrid Lopes e você está no canal Solé Estúdio. Hoje eu vou mostrar para vocês uma sequência de fala que me recebe. Primeiro exercício, a gente vai só estender e flexionar as pernas com as alças de pé do reforme. Inspira as pernas, solta o ar quando esticar. Cuidando para que o joelho não ultrapasse a linha do quadril. Agora, estendemos as pernas, levamos para o teto e descemos. Indando, desce, soltando o ar. Cuida para que a coluna não saia do reforme. Apoie a coluna todinha. Apoie a coluna, empurrando as mãos lá para baixo e vamos para a tesoura. Desce uma perna, sobe a outra. Vai alternando, as pernas bem estendidas, alongadas para longe, para cima. O osso do sacro bem apoiado. E agora, vamos para o helicóptero. Temos a tesoura e giramos por fora. Inspira e solta o ar. Observe o quadril. Deixa ele paradinho. Mexe só as pernas. Invertemos para o outro lado. Inspira e solta. Ativa bem a powerhouse. E agora, vamos para o frog. Dobramos os joelhos, separamos, empurramos lá para frente, esticando a perna e junta esticado. Dobra um, separa dois, estica três e junta quatro. Um, inspira, dois, solta o ar. Três, inspira, quatro, solta o ar. Inspira, solta, inspira, solta. Abre o peito para o teto. Cresce a coluna. E assim finalizamos o mesmo. Esse é o dos seis testemunhos. Curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Para esse canal poder crescer cada vez mais. Obrigada por ter assistido. Um beijo. E até o próximo vídeo.